O último treino antes de um final de semana é histórico para a sociedade esportiva matonense. Após longos anos na fila e colecionando fracassos, o time de Matão nunca esteve tão perto de integrar a Série A3. E só uma catástrofe evita o acesso. No futebol, tudo pode acontecer. E a matonense só fica de fora da Série A3 do ano que vem se perder em casa para o Tupã no domingo. E no outro jogo da chave, o Atibaia golear a equipe do Paulistinha em São Carlos por pelo menos nove gols de diferença. Ainda não está nada definido, entendeu? Porque lógico, tem o jogo domingo, tem outras pendências, entendeu? Temos que ratificar essa situação. E logicamente, não seria hipocrisia da minha parte não falar que nós, logicamente, vamos jogar para a nossa torcida, para nós, para buscarmos o grande resultado que é a vitória. É uma importância muito grande, porque a matonense era time de primeira divisão. E agora o Gale, junto com o grupo GAN, está nessa sequência. E estamos fazendo de tudo para poder subir de novo e levar até a Série A1 de novo no Campeonato Paulista. E se o time já está a um passo da Série A3, a torcida tem um motivo a mais para acreditar que ela realmente virá no final de semana. O nome dele é Luiz Carlos Ferreira, mais conhecido no futebol do interior como o rei dos acessos, que, aliás, já virou parte da história do futebol matonense. É mais uma conquista importante do lugar em que as pessoas, lógico, sempre gostaram de mim, sempre tive o maior apoio da diretoria, nos momentos mais difíceis. Inclusive, depois daquele jogo lá contra o Paulistinha que nós perdemos, o presidente conversou comigo e eu falei para ele que abriu a mão de tudo, mas que nós íamos dar a volta para o cima, entendeu? E, infelizmente, com esses jogadores, com o apoio da diretoria, as coisas aconteceram e nós estamos aí prontos, quem sabe, para sermos o primeiro. Quer outro motivo para acreditar? Aí está ele, Tauan. O vice-artilheiro do Campeonato Paulista da segunda divisão já tem 12 gols na competição. Uma esperança a mais para a torcida matonense. No começo, com o professor João Batista, acabei não tendo muitas oportunidades, mas depois, ao longo do campeonato, fui se dedicando, fui demonstrando o meu futebol, consegui ter oportunidades, consegui fazer os gols e se tornar o vice-artilheiro do campeonato. O jogo é domingo, dia 13 de outubro de 2013. Guarde bem esta data. Às 10 horas da manhã, a matonense enfrenta o Tupã, É hora de lotar o Hudson Buco Ferreira e participar desse dia histórico para a sociedade esportiva matonense. Primeiramente, agradecer ao povo que vem apoiando e, se Deus quiser, mais uma vitória para a gente. Domingo, os torcedores podem ter certeza que vai encontrar um time guerreiro, um time que vai brigar do começo ao fim, ter atitude, buscar o resultado aos 90 minutos. E, com certeza, se der para fazer um gol, vou ficar muito feliz.